A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, agora tá na hora da folição Você vai aprender como não se deve limpar o sapato do Miguel Ih, passo a ver, estou fora Que horror a chulé Se tem uma coisa que o Miguel não tem a chulé Até as meias usadas dele são cheirosas Ah, mano, não é possível Esse homem tem que ter algum defeito O único defeito que eu vi no Miguel até agora É ele gostar de você Rosa, você quer saber? Chega que eu cansei de aula Ficou com fome já Ela vai ter que me ajudar a fazer o almoço Coitada da abobrinha poderosa O quê? Você que pediu pra cortar Cortar, não descortejar a pobrezinha Vai tudo pra dentro Do mesmo jeito